A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não me diga, nunca não Seu corpo combina com meu jeito Nós dois fomos feitos muito pra nós dois Não valem dramáticos efeitos Mas o que está no porro é isso? Não vamos fuçar nossos defeitos Cravar sobre os peitos as unhas do vento Lutemos mais só pelo direito Ao nosso estranho amor Oh Maria Deixe o ciúme chegar Deixe o ciúme passar Deixe o ciúme passar Oh Maria Deixe eu gostar de você Pra lá no meu coração Não me diga, nunca não Não me diga, não me diga, nunca não Eu vou te dizer Eu não diga, nunca não Eu vou te dizer Eu vou te dizer Amanhã, deixa o ciúme chegar Deixa o ciúme passar Deixa o ciúme passar Oh, minha filha Deixa eu gostar de você Pra lá no meu coração Não me diga Não me diga Muito bom, Caquinha Você vai embora? Não me diga Não me diga Não me diga